A inflação no mês de julho teve variação de 0,62% e ficou 0,17 ponto percentual abaixo da taxa registrada em junho. Uma desaceleração em relação ao mês anterior. De janeiro a julho, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, está acumulado em 6,83%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 9,56%.